Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? O pessoal vem trazer dessa vez um unboxing de um presente que eu ganhei do nosso amigo Arnaldo do Mundo 4K. Aqui tem uma surpresa que eu não sei o que é ainda. Sei só que é uma coisa, eu falei que tem mais coisas aqui pra declarar o nosso cenário, não sei o que vai ser. Estou bem ansioso, aguardei o dia todo poder abrir junto com vocês. Pessoal, se você não for inscrito no meu canal, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha o vídeo com todo mundo, fale para todo mundo no nosso canal, esse canal é seu. E não esqueça de deixar aquele comentário que é sempre muito importante pro canal, deixe suas dúvidas, sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, esse canal é feito pra você. Vamos lá comigo então abrir essa caixa, pessoal? Vamos ver o que tem aqui dentro. Já chegaram? Já estão aí no canal? Meiii, que nerds nostálgicos! O que vocês querem ver hoje? Coleção Retro Gamer? Não unboxing? Você ouviu bem, aqui existe não unboxing. Link na descrição. Então pessoal, estou aqui com a caixa do que o Arnaldo mandou pra gente. Vamos abri-la. Vou começar por aqui. Vejo uma boa embalagem, bela embalagem. E aí Muito obrigado, viu Arnaldo, pelo presente. Estou abrindo com vocês, não abri essa caixa ainda. Vamos abrir por aqui. Pessoal, muito cuidado com estilete, com faca, viu? Eu vejo o vídeo do pessoal fazendo unboxing aí quase se matando. E eu não quero ser um desses. Caramba, olha essa embalagem. Não é pra sofrer nem uma avaria mesmo, hein? Caraca, cara. Olha isso, meu. O Arnaldo caprichou demais. Olha o que ele mandou pra mim. Olha o que ele não tem mais nada, ó. Está vazio. De lado. Vamos abrir o papel... O plástico bolha. Vamos tentar abrir de uma forma que tem pra aproveitar depois, né? Olha que bacana que eu já estou vendo aqui. Ele mandou uma caixa pelo jeito original. Cara, eu acho que é do Pac-Man Junior do Atari, hein? Isso aqui é relíquio, hein? Ô, Arnaldo, Arnaldo. Muito obrigado, meu amigo. Caramba, meu. Olha isso, cara. Uma caixinha original do Atari, cara. Com certeza vai pra minha decoração ali atrás. Isso aqui é raridade, Arnaldo. Cara, isso aqui, ainda de tudo, é uma embalagem norte-americana. Cara, não tenho palavras. O manual do jogo. Que isso, Arnaldo? Caramba, olha só, mais um manualzinho. Isso aqui você não acha em lugar nenhum. Quero se tiver numa pasta que eu tenho, que eu arquivo as coisas e fica lá dentro. Muito obrigado, Arnaldo. E aqui, na carcaça que ele me prometeu, que ele fez um vídeo que já falou, do PS1. Pessoal, aproveita e entra no canal do Arnaldo, o Mundo 4K é muito bom. Vocês vão gostar. Olha só. Muito obrigado, Arnaldo. Essa embalagem aqui, essa carcaça aqui vai substituir a minha. A meta quebrada aqui. Vou fazer um vídeo depois, pessoal, trocando. Vou dar limpadinha essa carcaça. E essa carcaça vai substituir a minha que tá péssima. Arnaldo, muito obrigado. E não só tenho a agradecer mesmo, viu, meu amigo? Aí, pessoal, você fica de surpresa? Muito obrigado, viu, Arnaldo, pela carcaça do PS1. Vai ser bem bacana aqui. Eu vou trazer ele de uma forma legal no vídeo. Eu vou trocar a carcaça do meu PS1, que tá bem detonada. Vai ficar novinho. E só tenho a agradecer a você por proporcionar pra gente aqui essa melhoria no meu console. E vou fazer um vídeo especial pra você do conselho do meu PS1. E muito obrigado pelas caixinhas aí. Muito obrigado pelos presentes. Só tenho a agradecer a você por estar participando do nosso canal. Pessoal, se você assistiu o vídeo de aqui, só tenho a agradecer também. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Não perca tempo, é de graça e ajuda muito o canal. Deixa o seu like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Fale com o amigo, com o pessoal na escola. Fala do trabalho. Fale do canal. Esse canal é feito pra você aí que é retro. Você aí que é gamer. E eu peço pra vocês deixar o comentário. O comentário é muito importante. Deixa lá dúvidas, sugestão. Então, pessoal, é só isso. É isso mesmo. Muito obrigado e tchau. 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 Tchau.